Não adianta, as empresas não vão trabalhar. O cara da Zezé teve aqui, ele disse da importância, o quanto isso representa... Fabinho, Fabinho da Zezé. É, o Fabinho da Zezé, o quanto isso representa em custo na operação dele de logística, segurança, tudo isso. Mas falando do BR-116, vamos falar do hospedagem, que é um absurdo no hospedagem da região. Talvez seja um dos mais caros do Brasil. É uma vergonha, a gente entra em Santa Catarina, dá até vontade de pagar. Dá até vontade de pagar. Porque aqui é muito caro, meu, é um troço absurdo. Posso soltar o verbo, não? Fica à vontade, fica à vontade, porque a gente tem que falar sobre isso. Então feche em mim, que eu vou soltar o verbo, que é o seguinte. Pessoal, não, sem brincadeira, o que nós pagamos é um absurdo. É o pedágio mais caro do estado do Rio Grande do Sul e o terceiro mais caro do Brasil em números absolutos. R$15,20, o motorista de passeio sai de Pelotas, vai passear no cassino, vai ter que pagar. Para ir R$15,20, para voltar mais R$15,20. Imagine você quem carrega a mercadoria para o supermercado, quem carrega a mercadoria para a farmácia. O caminhão, ele paga muito mais. E é claro que tu que está aí nos acompanhando paga esse preço também na prateleira do supermercado, da farmácia, na feira. Porque é claro que esse preço é repassado para todos nós que moramos aqui. A logística se torna muito mais cara, o frete se torna mais caro, o turismo é prejudicado. O camarada pensa duas vezes se vai vir visitar Pelotas da Fena Doce, se ele vai descer na hora o Porto Salgado Filho e saber quanto ele vai ter que pagar de pedágio. Tudo se torna mais caro. Eu quero deixar muito claro, eu não tenho nada contra a empresa que administra as rodovias. Eu tenho contra o contrato mal feito, mal elaborado e que tira todos os dias do bolso de quem mora em Pelotas e da Zona Sul nas cinco praças de pedágio que essa empresa administra. Um pedágio que não colocou um centavo sequer na duplicação da BS116. Uma vergonha. Um pedágio que representa para a Zona Sul um retrocesso. Ninguém pega o empresário pelo braço e diz assim, vai para Pelotas gerar emprego, monta a tua indústria lá e gera 500 mil empregos. Ou monta a tua empresa lá, abre um hotel em Mou Redondo para gerar emprego. Ou abre uma empresa em Rio Grande. Ele vai querer olhar para outra região do Estado, porque ele vai olhar para cá, vai abrir o mapa e vai ver que nós estamos aqui com os pedágios caríssimos. E que é claro que isso prejudica o nosso desenvolvimento, isso prejudica a nossa competitividade. Um contrato mal feito, ultrapassado e que todos nós pagamos o preço do retrocesso. Tu pode estar aí nos acompanhando e dizendo, mas eu nem pego a estrada, eu nem passo pelas cancelas de pedágio. Está pagando o preço, porque se teu filho está procurando emprego e não tem, um dos fatores é termos esse pedágio caro. Então nós temos que mudar essa realidade. O contrato desta empresa vai ter em 2026, vai ter um novo pedágio. Eu sou a favor do pedágio, Otávio. Eu sou totalmente a favor que nós tenhamos concessões para que a iniciativa privada possa fazer a administração dessas rodovias. Agora, não pedágio desse jeito. Tem que ser um pedágio como diz o Pedrinho, que seja com a realidade socioeconômica, um contrato bem elaborado e que favoreça a região onde o pedágio está instalado. E não sufoque. O que está acontecendo hoje é que esse pedágio está sufocando a todos nós. Sim. E é importante a gente pensar que a pessoa poder se deslocar, as mercadorias poderem se deslocar, é o que leva desenvolvimento para as várias regiões. As nossas cidades já não são próximas. Então, já tem uma distância grande. Um produtor, por exemplo, Morredondo, para chegar em Pelotas, já é uma boa distância para chegar aqui. Tem muita gente que pega... Acho que Morredondo... Nesse caso, não tem pedágio. É, mas ali onde é... Canguçu tem? Não, não, mas tem ali a... Tem uma... Eu vou comprar morango lá. Eu não me lembro agora exatamente qual é a cidade. Turuçu. Acho que é Turuçu. E aí o pessoal me ensinou... Não, mas Turuçu não tem pedágio. Tem de pedágio. Aí o pessoal me ensinou... Pedágio do retiro. É, tem uma via aqui alternativa que tu não paga pedágio. Aí eu disse... Pô, mas... Cara, só que aí eu me dei conta o quanto custa o morango que eu vou comprar e quanto custa o pedágio. Tem algo mais. Muito mais de pedágio. Muito mais. E eu vou até lá o produtor aí, o seu... Eu não me lembro o nome dele agora, que é quem vende morango. A gente já compra uma caixa, distribui para a família, porque não tem como comer todo aquele morango. E aí, por que o senhor não vende pelotas? Mas como que eu vou? Eu tenho que levar todos os dias. Todos os dias não dá para levar. Aí eu sou obrigado a vender para um senhor que vem aqui e compra de todo mundo, mas ele paga pouco. Então, as pessoas não se dão conta disso, né? Que tirar a mobilidade, tirar a liberdade de ir e vir ou transformar mais caro, atrapalha todo mundo. Mas falando ainda dessa questão de mobilidade e transporte, uma pauta que eu acho que é importante que a gente não dá a devida atenção é o porto de Rio Grande. Existe um movimento político forte do norte do estado para fazer um outro porto lá, né? E aí E aí E aí